No vídeo de hoje eu vou testar a respiração do inseto do Project Slayer Sim, vou tirar vários PVPs e testando o máximo de combos possível Então bom, vai ter muita treta, muitas batalhas e muita porradaria com combo Então assiste o vídeo até o final e veja esse PVP e quem saiu vencedor É nóis! Bom rapaziada, estamos em mais um vídeo de Project Slayer Eu dei uma pequena farmada, derrotei a Shiron várias vezes e consegui liberar esse ataque de 46 de maestria Porém eu só tenho 43 de maestria, então vou precisar liberar Qual vai ser a minha ideia pra hoje? Vai ser tirar vários PVP testando essa respiração Até porque eu treinei com ela, joguei em servidor público e eu acho que eu melhorei um pouco Aprendi a usar combo, etc Porque vocês comentaram que eu não tava sabendo usar combo E também, se eu não jogar bem galera, eu vou tá testando a respiração do trovão, tá ligado? Ó, vou mostrar algumas coisas que eu aprendi, que é bater e fazer isso Tá, chegou alguém com a respiração do trovão aqui misturando, velho Pô, não sei quem é, mas é algum doido aí E também, ó, calma aí que eu vou mostrar o outro que eu aprendi galera Aprendi esse daqui também, ó Que ele joga pra cima e usa esse e depois usa esse daqui, tá ligado? Sim, eu tô começando a dar uns combinhos bem legal, mano Enquanto minha respiração dura, dá pra fazer algumas coisas assim da hora, tá ligado? E eu vou tentar pegar o máximo de maestria possível que der E o mais rápido possível Pô, mas esse que maninho da respiração do trovão aqui tá enchendo meu saco, velho Vou até fazer aqui a menção em outro lugar pra mostrar direito os combos, mano Porque senão esse cara que vai ficar enchendo meu saco Beleza, rapaziada, eu vou testar aqui os meus combos com o boss dessa ilha aqui Meu, já tá todo mundo derrotando ele aqui, velho Esse cara vai ficar farmando aqui, mano Pô, eu vou ver se eu consigo farmar com eles, mano Nossa, um é coach e o outro é tomioka, mano Esse maninho aqui tá bem Ah, esqueci de mostrar, eu peguei aqui mais algumas roupas Opa, deixa eu aceitar aqui primeiro Eu peguei mais algumas roupas, galera Eu tenho a roupa do tomioka e a dos zenits, mano E também tenho essa espada aqui Que sei lá qual espada é essa Mas bom, tô usando essa daqui Só que eu continuo usando a roupinha da Shinobu Porque é a que eu acho mais bonita Aí, ele nasceu Vamos Aí, vai Beleza, vou tentar pegar ele por cima aqui Daquele jeitinho que vocês me ensinaram Aí, ó Viu, galera? Esse daqui já foi um combo Palma Não é que nem a da respiração do trovão, né? Que é infinito Mas o bom é que eu deixo eles com veneno Aí, ó, já arrebento, ó Sim, mano Minha respiração aqui tá bem apelona Ai, eu não vi ele girando Ó, bato um pouquinho E subo e já desço, viu? Esse daqui eu tô aprendendo, galera Algum Eu tô aprendendo alguns combos Bate assim, ó Sobe e já uso aqui a respiração Vocês viram? Tá, e ele fica envenenado Então acaba sendo bem roubado Ó, bate Uh É, então Tá muito fácil derrotar a boss, galera É isso que eu ainda tô testando Tô dando pra respirar e etc Nem tô trarrardando Só que o que eu preciso mesmo É pegar minha maestria o mais rápido possível Ó Pronto Aí Aí Tô com 44 de maestria Cara, eu acho que eu vou fazer a missão do curvo Pra ver se minha maestria passa mais rápido E eu nunca fiz missão do curvo Então pode ser um pouco interessante Galera Vamos, vamos, vamos Vamos, hora de lutar Galera, tamo arrebentando ele aqui Boa Eu sou o que deu mais ano Nossa, meu aqui Ele acaba comigo Pô, me ajuda aí Pô, mano Esse cara é muito Não me ajuda Eu dei 31 de dano Olha a diferença Ah, vou ter que ir Caraca, mano Esse cara não me ajuda, galera Ó Boa Tô combando muito ele, galera É, mano Eu tô aprendendo literalmente a jogar com a minha respiração Só que eu precisava que os mania me ajudasse, né Aê, galera Derrotamos Boa Vamos lá pro outro Eu não ganhei nada de maestria 44 ainda Vou ter que derrotar mais algumas vezes Eita, galera A Nesco Vamos lutar contra a Nesco Pô, os meninos não me ajudam Caraca Eu achei que eles não iam me ajudar, mano Bora Beleza, galera Nossa, combi muito com a Nesco agora, velho Beleza Pô, mas eu preciso que os meninos me ajudam Olha lá, eles não me ajudam, galera Tô lutando sozinho Pô, mano Os meninos não me ajudam de jeito algum, velho Pô, mano Eles não me ajudam Meu Deus Meu Deus Eles não acertam ela Caraca, mano Os meninos não me ajudam, galera Bom, rapaziada Fiquei um pouco bravo E parei de tentar De derrotar a Nesco Porque eu tava sentindo Que só eu tava dando dano nela Porque eu dava 30, 33 Eles davam 6, 7 Eu fiquei um pouco bravo Porque tava ficando Muita coisa pra mim E eu tava começando a ser derrotado Várias vezes Então Eu decidi farmar em mobs mais fáceis Até pegar 46 de maestria Rapaziada Eu chamei esses dois aqui Pra gente tirar um PVP Já que eu liberei todos os meus ataques Eu acho que vai ser bem interessante Então vamos fazer um 2v1, tá? Já que já começou, então Vamos, vamos Pô, eles já começaram a me atacar, mano Eu achei que eles estavam se atacando Mas eles já começaram a me atacar, velho Então Bom Tá Começou a me atacar Vai, então Calma Começou a me atacar Você vai Oxe, eles tão lutando todo mundo Um contra o outro Então tá Eu chamei pra fazer um 2v1 Só que os caras resolveu tudo E tá na brincadeira de lutar um contra o outro, mano Bom, massa Talvez ele já tá sem vida Tá Sabia que ele ia fazer isso Beleza Porque ele parou daquele jeito E eu caí no bait Vem Peraí você Vem Tá, eu tenho que aproveitar Que eu tenho essa forma ainda Vou tomar meio dessa daqui Mano Tem uns caras que eles É muito dependente do Do Z da respiração deles Com o Bey Pronto Agora respira Tá Um tá ali Um ali tá envenenado Ah, eu apertei sem querer Vou ter que gastar aqui, ó Ah Gastei, mano Puta, ele usou bem na hora Tá, mas acho que tem como Ganhar essa daqui Calma Tá Pegou Bom Respira, respira, respira Respira, respira Beleza Era passando 2v1 Só que Beleza Tá, chegou o outro Essa respiração do trovão Eu não sei, mano Que raiz ela é tão pelona no jogo Tô quase pegando ela Fora que ela é a mais fácil De se usar Mas acho que eu vou ganhar Esse pvp aqui, mano Vou mandar bem a realzinha Então Ah Beleza Quero mandar pra cima Ó Nosso veneno aqui Agora Beleza Toma Agora vai ataque novo Toma Aí, rapaziada Nossa, arrebentei o trovão Arrebentei o trovão Tá quase indo Tá quase indo de F Tá quase indo de F Arrebentei o trovão Tá, depois vai ser só 1v1 com veneno, mano Ah Ah, veneno Então você veio mesmo Beleza Então o veneno veio mesmo Ah Olha o Z da respiração Mano, sorte que o veneno não sabe combar direito, mano Senão ele ia mandar pra cima e já era Aqui Pronto Pronto Aí Peguei os dois Os dois com veneno Toma Ah, ironia, né Veneno com veneno Vamos Toma Tá Bom que eu tô com a vida full Isso, respira Eu sei que você vai querer vir Tá Uh Consegui desviar Nice Tá, tá respirando aí Então Ah, entendi Sabia Boa Aí Tem que ficar ligeiro com essa Oh, nice Agora vai Pô, menos 1 Menos 1, se pá Menos 1, beleza Menos 1, menos 1 Vou matar não Agora vai Opa Tá Não consegui pegar Calma Ah, aqui o meu Z ainda não tá Agora Calma Vamos Tá Opa Consegui desviar bem Agora vai Pronto Beleza Vai Toma Já era Já era Já era Boa Caraca, mano Boa, tô aprendendo a jogar, mano Ó, falei pra eles ir 2 e 1 Vai, falei pra eles irem ali Caraca, mano Que aí vai ser massa Só que aí eu não vou poder dar mole não, mano Aí eu não vou poder dar mole não Bom Já que ele falou Boa Então vamos Não posso dar mole não Usou o Stadi Ale Beleza Tá Aqui eu uso o Stadi Ale Tem que tomar muito cuidado Tá Errou com 1 Tá Quase dei as costas pra 1 Beleza Tá Ah, agora que eu caí no bait Beleza Beleza Toma 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 Tá O Veneno tá quase indo de vala Calma Ah Foi nós dois Não, foi só eu que caí Mano do Trovo Mano, ela tem vantagem nesse bagulho Tá Tem que montar o meu X Tá Um tá ali Um tá respirando E o outro tá parado Tá Ah, mano Que inferno Flávia 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 Beleza Derrubei os dois Beleza Ah Sério Tá Com 2 e 1 já é mais difícil, galera Tá 2 e 1 já é mais... Ah, eles vão ficar ainda atacando de longe Beleza Tomar cuidado Pronto Vai Opa Opa Tá O Veneno tem que tomar cuidado com o Veneno Errou Boa Vai Ah Ah, que ele pegou lindo Nossa, que ele pegou lindo eu Pronto Nossa, mas aqui não dá, mano 2 contra 1 é um pouco difícil Beleza Toma Tá Tô tomando com o Veneno Vamos Tá Ele me acertou Respira só um pouco Ah Respira só um pouco Boa, Veneno Veneno salvou Toma Olha o bagulho do Tomioka Beleza Tá Os dois agora aqui tá Acertou legal Mas o Veneno salvou Toma Pô, mano O Veneno tá sempre salvando o Toma Aqui não vai dar pra mim não, mano Só se o Trashardar muito Tá ligado O Veneno tá salvando muito o Toma Se o Trashardar muito Pode ser que sim Tá Tá, não vai dar não Eu vou ter que Pra eu ganhar isso aqui Eu tenho que acabar com o Veneno primeiro Porque ele joga mais que o Toma É, mas aqui Aqui já era pra mim, ó Beleza Vamos Ah Vamos Não vai dar É, não deu, não deu Já era, não deu Caraca Mas acho que eu joguei muito bem, mano Caraca GG Nossa, Veneno salvou esse miserável aqui várias vezes, mano Bom Eu acho que eu tô melhorando com essa respiração E vocês comentem se eu continue com ela Ou o seu troque, beleza? Bom É isso Música 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 Tchau, tchau.